E agora você acompanha a agenda de alguns dos candidatos a prefeito de Arasatuba. Pela manhã, o candidato Felipe Fornari, do Podemos, fez caminhada na rua Baguaçu. À tarde, fez caminhada no bairro Jussar e participou de uma reunião com moradores no bairro Alvorada. E agora à noite, fez arrastão no bairro rural Engenheiro Taveira. Sebastião Júnior, do PT, começou amanhã com uma reunião com funcionários de empresa na Praça São Joaquim. Tomou café da manhã em uma padaria, visitou comerciantes na rua do Fico. E fez caminhada pelos bairros Nossa Senhora Aparecida, Tânia Andraus, Castelo Branco e Antônio Pagã. À tarde, fez caminhada pelos bairros Vilela, Turrine e São Rafael. E agora à noite, pelo bairro Porto Real.